Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje aqui a gente vai falar sobre câncer de ovário, uma notícia que saiu aqui de uma pesquisa, câncer de ovário pode estar associado a bactérias ruins, colonização de bactérias, aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso, no microbioma. O que é microbioma? É o perfil de bactérias que a gente tem no nosso intestino normalmente, a gente tem microbioma da pele, do pulmão, da boca, de várias partes do corpo, bactérias que vivem junto com a gente em associação, benéfica para a gente e para as bactérias, porque a gente fornece entre aspas alimento para as bactérias, e elas trazem benefícios para a gente, só que de vez em quando tem um desequilíbrio e bactérias ruins acabam crescendo ao invés das boas. E aí isso pode ter relação com câncer de ovário. Então, antes da gente ver esse artigo, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, cliquem no botão inscrever-se aqui embaixo, ative as notificações também clicando no sininho, que aí sempre que tiver um vídeo novo já vai aparecer para vocês. Aí vocês assistam, curtam, comentem e compartilhem o vídeo. E sempre que vocês fazem isso, esses vídeos aparecem para mais e mais pessoas, o canal cresce para mais e mais pessoas, e mais pessoas que precisam, essas informações vão ser atingidas. Então vocês vão estar contribuindo para isso, para essas pessoas assistirem temas de qualidade, sobre câncer, sobre oncologia, oncologia convencional, tratamentos convencionais e novos, tratamentos alternativos, atividade física, alimentação, e pessoas que tiveram câncer, pesquisas como essa, e sempre traduzido em uma linguagem simples, tranquila, para que todos possam entender. Então vamos lá, gente. Uma determinada colonização dos micróbios no trato reprodutivo, e aqui a gente está falando do microbioma, do perfil de bactérias do trato genital feminino, então ali da vagina, principalmente, é comumente encontrada em mulheres com câncer de ovário, de acordo com um estudo do Centro de Medicina Individualizada da Mayo Clinic, que é um grande centro de câncer lá dos Estados Unidos. A descoberta publicada nessa revista, Scientific Reports, que é uma revista boa, reforça as evidências de que o componente bacteriano do microbioma, as bactérias que vivem ali, no caso da vagina, que também tem bactérias, fungos e vírus, mas no caso das bactérias, é um importante indicador para a detecção precoce, diagnóstico e prognóstico, como é que vai ser o futuro do câncer de ovário daquela pessoa. Então, além disso, encontramos um padrão claro que revela que as mulheres com câncer de ovário, em estágio inicial, tem um acúmulo maior de micróbios patogênicos, de bactérias ruins, quando comparado a mulheres com doenças em estágios mais avançados. Por que tem essas piores bactérias nos estágios iniciais do que os avançados, a gente não sabe. Em estágios posteriores, o número de micróbios diminui. Este forte sinal pode potencialmente nos ajudar a diagnosticar mulheres mais cedos e salvar vidas, podendo ser utilizada em um exame semelhante ao Papa Nicolau, por exemplo, um exame não invasivo que é detectado para detectar o câncer de colo de útero. Então, será que talvez fazer um preventivo, e no preventivo, além de ver se tem câncer de colo de útero, testar o perfil de bactérias da vagina da mulher, dependendo do perfil, a gente tem um risco maior daquela mulher desenvolver câncer de ovário? Pode ser isso que o estudo esteja sugerindo. O estudo também sugere que o maior acúmulo de bactérias ruins desempenha um papel importante nos resultados do tratamento, e pode ser um indicador para prever o prognóstico, o resultado do paciente com o tratamento. Interessante isso, né? Analisamos se os pacientes com resultados parecidos também tinham uma composição de bactérias semelhantes antes de iniciar o tratamento, independente do grau do tumor. E eles descobriram que os pacientes com o maior acúmulo de bactérias ruins tiveram resultados piores no tratamento em relação àquelas que tinham bactérias boas na vagina. Então, o câncer de ovário ocupa o quinto lugar de mortes no Brasil, é o mais comum, né? E no Brasil ocomete 6 mil mulheres todos os anos, de acordo com o Inca. 7 em cada 10 mulheres morrem por conta do câncer de ovário, e aqui temos a maioria das mulheres afetadas, geralmente, diagnosticadas em estais avançados, porque a doença não dá sintomas, o ovário fica num espaço no abdômen ali que ele pode crescer sem causar grandes problemas, né? E apenas 20% do caso são causados por mutações genéticas, 80% dos casos são ao acaso, né? Normalmente tem relação também com o estilo de vida. Então, os pesquisadores pegaram 30 mulheres que fizeram esterecto, tiraram os ovários por conta de câncer, e comparou com 34 mulheres que fizeram cirurgia, mas que não tinham câncer. E aí fizeram análises genéticas para poder recuperar as bactérias que existiam, né? E nas mulheres com câncer de ovário, ele observou uma colonização das bactérias causadoras de doença, em comparação com quem fez a cirurgia e não tinha câncer de ovário, tirou o útero por qualquer outra coisa. E aqui ele fala as classes de bactérias, né? Dialister, Corine Bacterium, Prevotella e Peptonifilus. Sabe-se que esses micróbios estão associados a outras doenças, incluindo outros tipos de câncer. Mas, lógico, tem que ver vários estudos. E não é tomar antibiótico e matar aquilo ali, não que se causa um desequilíbrio, é tentar melhorar com melhores hábitos, fazendo com que as suas bactérias boas proliferem. Não é matar as ruins, mas é fazer as boas crescerem, que as boas vão competir com as ruins e vão matar as ruins e ainda vão trazer o benefício que as boas trazem para a gente também. Nosso objetivo final é entender o papel do microbioma, que o microbioma desempenha nos cânceres ginecológicos. O estudo é uma extensão de vários outros estudos publicados por esses pesquisadores, que vinculam o microbioma ao câncer de endométrio. E acabou descobrindo para o ovário também. Em um estudo, em outro estudo, a equipe descobriu que um micróbio chamado porfiromonas, somerá e tem um papel patogênico no câncer de endométrio, por meio da atividade intracelular. Interessante isso, né? Então, a gente sabe que o perfil de bactérias intestinais está muito relacionado... Intestinais está relacionado a vários cânceres, principalmente câncer de cólon, né? Mas parece que tem relação também do perfil de bactérias vaginais com os cânceres ginecológicos, e aí, nesse caso, do ovariano. E como é que a gente faz para melhorar o perfil de bactérias vaginais? Então, uma boa alimentação também tem a relação com isso. Higiene íntima, ter uma higiene íntima adequada, ir no ginecologista, periodicamente, tratar desequilíbrios, né? Tratar, por exemplo, vaginose, sempre que precisa, com o exame ginecológico vai ver se precisa ou não, né? Caso de corrimentos também tem que ser tratados. Por exemplo, tem muita associação de desequilíbrio vaginal, normalmente cândida, né? Com pessoas com diabetes, obesidade. Então, a gente sabe que o estilo de vida também influencia muito no microbioma vaginal, né? Estou me segurando para não falar intestinal, porque é muito mais comum, mas é vaginal, nesse caso. Então, o estilo de vida ajuda, né? Arejar a região ali da vaginal, então, às vezes, usar calcinhas de algodão, que refrescam mais do que calcinhas sintéticas, e bons hábitos, né? Procurar o ginecologista regularmente também, certo? Existem algumas pesquisas que mostram que você utilizar, às vezes, probióticos por via oral mesmo, ou até probióticos por via vaginal, através de óvulos, né? Você coloca cápsulas ali na vagina com esses probióticos, pode melhorar o perfil de bactérias vaginais também. Não é uma coisa muito utilizada na prática rotineira, mas que também, talvez, possa ser feito, mas a gente não sabe muito bem que bactérias usar, não tem muitos estudos muito fiéis em relação a isso, mas é uma área que está avançando e que, certamente, lá na frente vai crescer, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Vocês sabiam que as bactérias vaginais têm relação com o câncer? Têm relação com o câncer de ovário, o câncer de endométrio, né? É curioso. Vocês sabiam que tem bactérias boas na vagina, né? Na vagina das mulheres? Então, coloquem aí no comentário se vocês sabiam disso, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.